Com um tema super fácil, mas que eu quero ensinar você a ficar um pouquinho mais hype, que são os blazers. Então o blazer é, ó, desde a década de 1920, brincadeira, 20 era só o vestido, né, que mulher usava. Mas foi um dos primeiros adotados de guarda-roupa masculino pra migrar pro nosso feminino, pra poder deixar você arrumada. No inverno, ele é uma ótima opção pra você ficar arrumada pra ir pro escritório e quentinha também. Vou dividir em três categorias, tá? A primeira é o blazer casual. Então se você é arquiteta, designer, freelancer, se você tá em um ambiente que você pode ser um pouquinho mais ousada, você tá com uma calça jeans, por exemplo, t-shirt, você joga um blazer, fica super mais arrumadinho, fica mais bacana, entendeu? Você tá com um tênis, você pode jogar de uma calça social, tênis e blazer, você vai ficar super arrumada e despojada. Então é uma combinação muito fácil, é o blazer e jeans, ou o blazer e tênis. Porque o tênis vai quebrar, por exemplo, e o blazer vai deixar você arrumada. O jeans vai quebrar, o blazer vai deixar você arrumada. A segunda combinação é o blazer estampado. Pra você sair da mesmice, a gente tá vendo muita gente usar por aí. Meu Pinterest bomba de blazer estampado, você me siga lá, você deve ver que eu sempre faço isso. E o blazer estampado, ele dá um ar muito bacana pro look. Por quê? Se você é uma pessoa que usa calça preta social, usa de cedinha todo dia, no inverno, se você jogar um blazer de listras, um blazer de poá, um blazer de onça, um blazer de zebra, se você é mais arriscada, você vai trazer um look muito mais moderno e vai continuar arrumada e chique. Não vai ter problema nenhum, você pode ser advogada, você pode estar no escritório, você pode ser contadora. O que você fizer, mesmo se você tiver que tá mais arrumada, o blazer estampado, ele cabe no look, ele entra no look. Lógico, no escritório, sem decotões, mil, sem sainha curtinhas, mantendo sempre aquela descrição do escritório. E o terceiro e último combo é a dupla dinâmica. Essa dupla, chuchu, você vai sempre usar, que é o blazer e o escarpão. Gente, sensacional. Você tá no final de semana e você quer ir encontrar o boy, linda, você coloca calça rasgadaça, toda meio fashion, a camiseta escrita, hello, let's go, it's Friday. O que você quiser, um belo de um blazer e o escarpão, você tá, ó, rasou, ele vai olhar pra você e falar, uau, que mulherão, porque o escarpão dá esse ar de mulherão, sabe? O peito do pé aparecendo, aquela coisa bem bonitona. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou dar muitas dicas aí pra gente levar pra vocês. O blazer é um produto essencial pra você ter no seu guarda-roupa, fácil pra você poder combinar e sair correndo aí, linda. Eu acabei de colocar o meu preferido, que eu adoro, que ele tem uma jogadinha aqui, tá vendo? Todas essas dicas vocês podem ver no canal do YouTube e se inscrevam pra serem as primeiras a verem. Um grande beijo pra vocês e não esqueçam de deixar suas dúvidas. Tchau.